O que é que estão aí a olhar? Siga inteiro o vídeo em 5 segundos. Mas antes disso, clique no subscreve. E já agora, subscrevem também os meus parceiros. Porque eu sou top. Como é que é a maltinha? Daqui que começou a pedir mais um panda game. Eu vou jogar aqui este jogo. Este jogo foi oferecido pelo canal Up Your Arsenal. Foi o Daniel. Foi um concurso que eu participei em um giveaway. E ganhei. Calhou-me aqui o Dangerous High School Girls in Trouble. Só vou-vos mostrar um bocadinho do jogo. Nunca joguei. Não sei o que é que se trata. Não sei nada. Portanto, vocês vão ver. A primeira vez como eu. Queria dizer que tipo joguei este, nem nada. Like money, friends, I keep the crew running. Vamos. O que é, são mulheres? PES. Agora aqui ninguém em intermédio. A sério. Vai esta também. OK. Ok. Primeiro gol. Somos jogaram 2-3 minutos. Mas a mim. O que é isso? E? Tanto. 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 Não estou percebendo que é isso. Tanto. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso?